Muzan Deixa-me te contar Como me deu nascer mais forte Mas antes de virar um demônio estava à beira da morte Uma doença rara prestes a me matar Mas existia um médico que estava tentando me ajudar Experimentos e testes no meu corpo fazia Mas nada funcionava então antes dos 20 eu morreria Passar por tanto sofrimento eu não aguentava A raiva me domina e na cabeça do médico a faca Depois desse assassinato minha mente para Meu corpo se torna mais forte e minha doença curada Eu não sei o motivo mas sei que pode acontecer Caso eu solto que meu corpo na hora irei morrer Quero só caçar a noite eu quero um corpo bem mais forte Que impetência daquele médico levou sua morte Composto usado no meu remédio eu não consegui encontrar Criando ônibus no intuito do só superar Vejo o terror insano que causa nesse ser humano Mas não adianta correr pois ninguém irá te salvar Desespero de a cada momento eu descer com a seu corpo Saiba que meu nome é proibido pronunciar A pena cita a aflição evitando o poder e não Redomina o mundo inteiro através da escuridão Vejo o demônio que na calada da noite ressurge Não pode citar o nome de luz o que muito surge Pagando pelo mundo atrás do rio aranha azul Mas aonde eu procurava não conseguia encontrar Fui pro leste pro oeste pro norte até pro sul Mas sobre esse composto ninguém sabia me informar Tão lutando meu plano é hora de me adaptar Quero criar um Oni que resista forte no seu lar Vem no fim te devorar causando a sua morte Para no final no mundo me tornar o ser mais forte Para tentar me parar o mundo que tá com terror Quase morto por Yorubit apenas corri com pavor Com o trauma que obtive por quase tirar minha vida Vou matar os descendentes da respiração divina Uma nova forma não podem me derrotar Em um instante matando vários para me alimentar Você tentou a cura mas no final ela deu errado Pelas minhas mãos que esmaguei a cabeça de Tamayo O desespero bate seu corpo e percebe a aflição Todos os planos que armaram no final foram em zoom Já estou sem paciência porque não seguem em frente Fato de estar vivo de viação suficiente Pra mim caçadores não passam de seres Anomais ninguém no mundo quer se vingar de desastres naturais Daí que matei quem não devia eu seguir a vida Parei com o ressentimento e vivo uma vida tranquila Tente entender dessa forma Eu sou um desastre e ser morto por mim é igual uma catástrofe Terremoto chuvas depois destruindo o mundo Eu sou quem realmente quer colocar o fim nisso tudo Vejo terror em santo que causo nesses seres humanos Não adianta correr pois ninguém irá te salvar O desespero de a cada momento decepar seu corpo Sai daqui meu nome é proibido pronunciar Apenas sinta a aflição ouve tanto poder e não Eu domino o mundo inteiro através da escuridão Vejo o demônio que na calada da noite ressurge Não pode citar o nome de musa que bote He! 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 Vejo terror em santo que causo nesses seres humanos Mas não adianta correr pois ninguém irá te salvar O desespero de a cada momento decepar seu corpo Saiba que meu nome é proibido pronunciar O desespero de a cada momento Deixa eu te contar como me torna a ser mais forte Mas antes de virar um demonio estava à beira da morte Uma doença rara prestes a me matar Mas existia um médico que estava tentando me ajudar Experimentos e testes no meu corpo fazia Mas nada funcionava então antes dos 20 eu morreria Passar por tanto sofrimento eu não aguentava A raiva me dominei na cabeça do mal